Vai, vai Vixe DJ Darlan, tá falando que eu nem sou maloca Vixe, tá loucona de droga E aí GLR divulga, cê é louco hein cachorreira Vai, vai, vai Eu e essa mina é tipo Patrícia e maloca Deu uns dois no pé que ficou loucona de droga Loucona de droga, loucona de droga Dá uns dois no pé que vai sentando na piroga Eu e essa mina é tipo Patrícia e maloca Deu uns dois no pé que ficou loucona de droga Loucona de droga, loucona de droga Dá uns dois no pé que vai sentando na piroga Dá os dois no back, vai sentando na piroca Dá os dois no back, vai sentando na piroca Vai! 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 Eu e essa mina é tipo Patrice Maloca E os dois no beck ficou loucona de droga Loucona de droga, loucona de droga Dá uns dois no beck e vai sentando na piroca Dá uns dois no beck e vai sentando na piroca Dá uns dois no beck e vai sentando na piroca Eu e essa mina é tipo Patrícia e maloca E os dois no beck ficou loucona de droga Loucona de droga Loucona de droga Dá uns dois no beck e vai sentando na piroca Dá uns dois no beck e vai sentando na piroca Dá uns dois no beck e vai sentando na piroca E aí DLR divulga, cê é louco hein cachorreira